E a luta, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas terás abrigo, a sua verdade é escudo e broquel.